A gente tem que ponderar que é o seguinte, que a arma é perigosa, porque as pessoas estão achando que é slime, que você vai ter uma arma, que é fácil, não, mas você nunca tirou, é, mas joguei CS, cala sua boca, CS, idiota, porque as pessoas acham que é desse jeito, quer ver, quem já tirou, bate palma, quem já tirou, viu, número muito menor, né, engraçado isso, número muito menor de gente que é a favor, é lógico, eu posso atirar se tiver um, cara, eu perguntei isso em Mogi das Cruzes, muita gente bateu palma, primeiro foi em Santa Catarina, todo mundo assim, deram tiro pra cima, já liberaram aqui? A estátua da van tem uma metralhadora pra cima, assim, Mogi das Cruzes foi o mais engraçado, perguntei, várias pessoas bateram palma, um cara no canto, um cadeirante bateu palma, falei, você já tirou? Ele falou, já, falei, pelo jeito o outro cara tinha uma mira melhor, né? Ah, é uma boa piada, ele riu pra caralho, depois me ameaçou de morte, enfim, a gente acha que é tirar desse jeito, Eu já tirei, eu já tirei na mão, foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida, porque parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada, minha mãe ia aparecer e falava, não te criei pra isso, né, Afonso? Eu participei do programa Tira, Porrada e Bomba do Rodrigo Capella, tá na internet isso, e eu tive que atirar num cavaquinho, aí é foda, que eu gosto do cavaquinho, e eu tive que atirar, só que eu nunca tinha pegado uma arma na minha vida, Descemos lá no bagulho do clube de tiro, aí apareceu um instrutor treinado com um maluco, parecia o Margaret Freeman, ele apareceu e falou, olha, abriu um compartimento com uma arma, e falou, isso daqui é uma arma, eu falei, nossa senhora, parabéns, já pensou em se inscrever pro CSI, que inteligente você é, que eu olhei e pensei, será que é uma vassoura? Não, é uma arma, lógico que eu não falei nada disso, né, que o cara sabe dar tiro, E aí ele falou, olha, você vai pegar a arma, e aí que você destrava, você vai colocar o protetor, e aí você vai colocar um óculos, e você vai apontar, quando você estiver bem na mira, você vai gritar, pista quente, antes de atirar, e aí quem pratica tiro, acha que vai ser desse jeito, que o bandido vai vir na sua arma, você fala, ah, você vai me assaltar, meu Deus, então vem, o cara dá um tiro, você fala, ah, você não gritou pista quente, filha da puta, que a pessoa fala, não, eu quero uma arma, você fala, tá bom, você tem uma arma, Ah, nos Estados Unidos liberou a arma, por que aqui não? Fala, aqui nos Estados Unidos todo mundo fala inglês, caralho, lá eles já estão na frente, não, eu quero uma arma, você não tem nem onde guardar essa arma, você vai guardar onde? Eu vou guardar no copo.